Meu nome é Robert Mendes Silva, tenho 50 anos, de profissão em engenheiro civil, há mais de 20, 22 anos. Eu sempre faço minhas consultas com cardiologista, clínico geral, peço exame, até mesmo a empresa que a gente trabalha, normalmente eles pedem os exames periódicos. Normalmente nas minhas férias eu sempre fazia, mas eu nunca tive a preocupação na parte de urologia, não. Eu já fui operado de outras situações, fiz a cirurgia de joelho, na época que eu jogava vôlei, rompi os ligamentos, aí eu operei. Aí a partir daí eu sempre estou tendo esse cuidado, né? Mas quando foi em 2019, que eu entrei de férias, eu estava com um cistuzinho aqui na testa, e eu fui procurar meus irmãos e tudo, perguntei para eles, ele disse, rapaz, isso aí deve ser só um cistuzinho, tu tem que tirar, eles mandam normalmente para a biópsia. Aí em julho de 2019 eu fui num cirurgião geral, eu estava de férias, e mostrei para ele, aí ele disse, não, isso aqui dá para a gente tirar, tranquilo. Aí eu aproveitei e pedi para ele, doutor, aproveitando que eu estou aqui, me passe logo tudo que for possível de exame, da área de sangue, de fezes, de urina, de tudo, fazer logo um check-up para eu saber como eu estou. Quando eu fiz todos os exames, inclusive PSA e tudo, meu PSA, eu ainda me lembro, deu 3.7. Aí eu mandei para meus irmãos, todos os exames que eu faço eu mando para eles olharem, né? Aí ele olhou e disse, ó, aqui está tudo normal. O único probleminha que eu achei aqui é ter o PSA que ele está um pouco alterado. Com relação à tua idade, até 4 é tolerável, mas não é o recomendável, né? Tu já procurou um urologista, algum desse tipo, alguém desse tipo? Eu digo, rapaz, faz muito tempo que eu fui num urologista, acho que já tem uns 5 anos, 6 anos, eu acho. Aí ele, ó, é bom tu procurar, eu digo, tá bom, eu vou procurar. Aí fui, marquei, quando cheguei lá, ele me atendeu plenamente, muito bem, né? Perguntou se eu já tinha ido em algum urologista alguma vez, tudo. Aí contei para ele que eu tinha ido, mas faz muito tempo, numa clínica lá no Parque Bom Menino. Aí ele, com aquele jeitão dele, né, doutor Calixto, todo brincalhão, ele disse, ó, deita ali, bora ver como é que tu está. Aí deitei, fez o toque, aí ele disse, ó, posta excelente, não tem nenhum problema, vamos repetir esse PSA. Ele disse, Robert, é o seguinte, aí quando ele repetiu, já deu 3.71, né? Deu 3.7 lá, e agora deu 3.71. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, a ultrassom aqui está normal, o toque eu fiz normal, então pode ser uma inflamação da próstata, normalmente ocorre, né? Aí ele passou, né, um medicamento para me tomar durante 3 meses. Quando eu voltei, ele pediu para me repetir o PSA. Quando eu repeti o PSA de 3.71, que deu lá em julho, já estava em 4. Aí ele, rapaz, isso aqui não é inflamação, vamos pedir uma biópsia. Solicitou a biópsia, né? Aí viemos aqui, eu e minha esposa, eu fiz a biópsia no dia. Quando eu recebi o resultado, que eu vi o nome do carcinoma, aí eu baixei a cabeça lá no estacionamento do serviço, e olhei assim e disse, é, rapaz, realmente eu estou doente. Aí fiquei, bateu aquele, isso vem uma série de coisas na cabeça da gente, né? Se a gente vai morrer logo, não, a gente bate logo aquele desespero. Aí, sem pensar, a primeira coisa que eu liguei foi para o meu irmão mais antigo, que é médico, que a gente tem um laço efetivo mais forte. Aí liguei para ele, contei para ele, comecei a querer chorar e tudo, daí ele, rapaz, te acalma, existe câncer de próstata de várias classificações, né? Tem leve, moderado e grave, quem vai te dizer isso aí é o doutor Calixto. Te acalma, mantenha a calma, se tu não puder conseguir trabalhar no trabalho, vai para casa, mas marca e leva lá para ele, ele é que vai te dizer o que realmente pode ser. Aí mesmo assim, eu ainda continuei, trabalhei, depois logo em seguida liguei para minha esposa, contei para ela, aí ela também pediu para me manter a calma e tudo. Aí, passou os dias, eu marquei com o doutor Calixto. Aí fui lá, ele olhou e disse, é, realmente tem aqui, só que aqui está tudo muito no início. Tu não sente nada, sente? Eu digo, não. Esse teu aqui, ele evolui lentamente, o sol ia começar a ter sintomas mais profundos só daqui talvez uns 8 a 10 anos. Mas tu não tem isso de agora, ele também me alertou quanto a isso. Tu deve estar mais ou menos com um ano e meio a dois que tu já está com isso. Aí ele foi explicar, eu digo, doutor, e o que a gente, o que fazer nessa situação? Ele disse, olha, a gente tem rádio, pode fazer rádio para diminuir, mas não é no momento aconselhável. E tem aí cirurgia. Tem a laporoscópica normal, né, que é ele aqui, e a laporoscópica que está chegando robótica. Então, eu perguntei para ele, esse robô, o robô é excelente, eu já trabalho com ele já há um bom tempo. Inclusive, eu acho que é em Recife, que se eu não me engano, que ele falou. Já acompanho, já faço cirurgia. E o robô está previsto para chegar no final do ano, entre janeiro, dezembro e janeiro, por aí. E se você realmente quiser fazer, a gente faz, e aí vai ser uma coisa excelente. Porque o robô, ele te dá um pós-operatório aí muito bom, né, um tempo de recuperação bem mais rápido. Aí foi marcada a cirurgia, e graças a Deus, eu consegui fazer a cirurgia antes da pandemia, né. Antes de entrar aquele período da pandemia, que foi mesmo em março que ela começou, né. E eu estava muito tranquilo, eu sabia em quem eu estava, né. E o hospital também sabia da grandeza do hospital, da responsabilidade. Os enfermeiros, os técnicos que iam lá, perguntavam como eu estava e tudo. Até se surpreenderam, né, porque eu não estava nervoso, aparentava nervosismo. Estava muito tranquilo mesmo. E graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, ocorreu tudo bem. E eu estou aqui para contar a história, né. Depois que eu tive esse problema, que eu fui diagnosticado, eu sempre estou incentivando as pessoas, né. Tu já pensou se eu fosse um cara desse arrogante, eu não tivesse ido, nem nada. Talvez eu não estava aqui contando essa história, né. Eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma aí do homem achar que ele... Que isso vai tirar a masculinidade dele, que não vai, né. Vai só é prevenir contra futuros problemas, né. Porque um câncer desse, se ele se alastra, você não tem mais muito o que fazer. Vai só escutar depois dos médicos ou da própria família que você tem tanto tempo de vida. E é o recado que eu deixo. Que a gente tem que se prevenir. E principalmente que está aparecendo muito mais cedo, né. E é isso aí, cara. Eu agradeço por tudo, por tudo, por ter... Ter sido também na hora do robô, né. Porque o robô me fez recuperar muito rápido. E quantas vezes for preciso eu contar essa história, eu conto. E vou incentivar mais ainda as pessoas que têm que procurar um profissional dessa área. Porque só ele vai descobrir o que você tem. Porque, para nós, a gente acha que está normal, né. Eu não tinha nenhum sintoma. Não sentia nada, né. E a gente, depois que tem isso, a gente fica bem mais atencioso, bem mais cuidadoso. E nós estamos aí, né. Para contar e divulgar quanto mais for preciso essas campanhas. Saber que a pessoa tem que ir mesmo buscar um profissional, porque é importante demais.